sete e cinquenta e cinco. Ponto de Vista. Ponto de Vista. O Ponto de Vista de hoje é com o Frei José Fernandes. Ele é frade dominicano e membro da coordenação do Comitê de Direitos Humanos, Dom Tomás Balduino. Ele participa hoje do Ponto de Vista aqui, no microfone aberto, em edição regional, e também na TV Causas da Vida, no YouTube. Frei José Fernandes, bom dia. Bom dia, Jordevai Isadora, e bom dia também a você ouvinte. Governo é como o feijão, só funciona na panela de pressão, nos ensina Frei Beto. É com esta concepção e com os mecanismos de participação popular conquistados na Constituição Federal de mil centos e oitenta e oito, que o Brasil inteiro concluiu a décima sétima Conferência Nacional de Saúde, em Brasília, de domingo a quarta-feira da última semana, com aproximadamente cinco mil participantes. Este espaço nacional, de cidadania ativa e participativa, de controle social e de diálogo entre sociedade e governo, foi precedido por conferências municipais, regionais e estaduais, priorizando os direitos à saúde, à vida, na perspectiva de que amanhã vai ser um outro dia. Ou melhor, conforme afirmou a ministra da saúde, hoje já é um outro dia. Afinal, estamos vivendo consequências e heranças do desgoverno do inominável, incompetente, irresponsável e ineligível, que por quatro anos destruiu, desmontou tudo o que já era conquista em relação às políticas públicas de saúde, gerando profundos impactos sanitários, sociais e econômicos. Quem não se lembra dos deboches, desdém em relação à vacina contra o covid, mimimis e decisões políticas criminosas deste sujeito? Que esses tempos não voltem nunca mais. Associe esta conferência em seus distintos níveis a uma grande mesa onde todas as pessoas participantes escutam, elogiam, criticam e propõem. Fique imaginando quanto aprendizado, quanto empoderamento político e de cidadania. Este processo é uma escola e deve ser considerado pelo governo, também em seus três distintos níveis, como que gritos, advertências, posicionamento político a partir das bases sociais. Resistência e defesa da democracia, em especial o fortalecimento do SUS, sistema único de saúde, foram as grandes bandeiras diagnosticadas e defendidas por esta mesa de um dos maiores direitos fundamentais e que jamais podem ser concebidos como mercadoria. Continuo este comentário a partir do que ouvi de diversas pessoas participantes, desde lá da mesa da saúde pública no bairro, no município, na região, no estado e, finalmente, nesta de Brasília. Em primeiro lugar, como é possível secretários e secretárias de saúde, prefeitos e governadores ignorarem, dificultarem e até mesmo impedirem a participação de gente que certamente teria contribuições valiosas a dar nas mesas da saúde pública? Como toda moeda tem dois lados, vem o segundo ponto. Temos que ser muito agradecidos e agradecidas por tanta gente, de organizações governamentais ou não, sobretudo de movimentos sindicais e populares, que fizeram acontecer esta conferência em todo o seu processo. Que a força e a esperança que brotaram desta mesa, que foi a Conferência Nacional de Saúde, nos ensine que todo o bem que alcançarmos, em comum devemos pôr, do remédio à medicina, pão e vinho e segurança, alegria, fé e amor. Assim, vamos resistindo e nos esperançando, aos poucos, construindo um Brasil sem fome, saudável e participativo. Abençoada semana a você, ouvinte. Obrigado, fez José Fernandes.